É isso aí seguidores do canal Revista Digital, estamos aqui com o nosso compositor Gabriel Guerreiro, ele é da Ível de Dom Avelar, mas está aqui em Alagoinhas, inclusive tem um clipe dele que vai rodar aí, vocês vão esperar por esse lindo momento, mas ele vai nos dizer um pouco dessa canção dele e depois vai demonstrar um pouquinho, só para você ver, só um trechinho para você se ligar, viu? Valeu, vamos jogar aqui o novo lançamento de uma das músicas, o compositor Gabriel Guerreiro. Quando Deus opera o inimigo cai por terra, quando Deus opera o inimigo cai por terra, O meu Deus criou os céus e o mar, o meu Deus criou os céus e o mar, fez paralítico andar, fez paralítico andar, fez paralítico andar, fez dar vida e derrubar o gigante, o meu Deus é poderoso, ele vai operar, ele vai operar. Quando Deus opera o inimigo cai por terra, quando Deus opera o inimigo cai por terra, quando Deus opera o inimigo cai por terra, que gosta de uma boa música, porque também o cristão tem que dançar, o cristão é vida, o cristão não pode ser aquele cristão parado, fanático, cafona, o cristão tem que ser o cristão da nova era e com as músicas do nosso compositor Gabriel, valeu meu irmão, um abraço, você é o cara. Um abraço para todos aí que me curte aí no Instagram, no YouTube e no TikTok, um abraço. O meu amigo aqui, Mário Sérgio Repórter, estamos juntos aí, um grande abraço para todos aí que estão vendo, um abraço para todos. É isso aí, seguidores do canal Revista Digital, se ligue que você poderá acompanhar muito mais da vida do nosso compositor Gabriel. É a revelação do momento, um abraço para todos. Legenda Adriana Zanotto